Neste domingo, como nós o vimos, voltamos a ler o Evangelho de São Marcos, depois de cinco domingos, lendo o Evangelho de São João. Então, retomando o Evangelho do ano litúrgico, que está em curso, nós acolhemos esta Palavra de Deus, que nos ajuda, que nos convida a viver a nossa vida de acordo com essa Palavra. Mesmo debaixo de contradições ou dos limites que, às vezes, a própria condição humana nos impõe. A realidade da Palavra, ou a Palavra em si, ela expressa a realidade do ser humano no seu relacionamento com Deus. A Palavra de Deus é a revelação de Deus para nós. Ele nos fala através desta Palavra. Palavra que, ao longo do tempo, percorreu a história do povo hebreu. E depois, com Jesus, é a Palavra viva mesmo, a Palavra encarnada, o verbo do Pai que se colocou dentro da realidade humana, da história humana. E é essa Palavra que vem exatamente nos ajudar a perceber as contradições, as ambiguidades, os comportamentos inadequados, uma consciência, às vezes, limitada no encontro, no confronto com Deus. Então, aqui, vocês viram, desde a primeira leitura do livro do Deuteronômio, passando pela carta de São Tiago, que também nós vamos ler nesses próximos cinco domingos, e o Evangelho, nós percebemos que, às vezes, há esse confronto entre atitudes humanas e o projeto de Deus, o reino de Deus, a vontade de Deus. Isso é muito claro aqui. E todos nós sabemos que, às vezes, uma lei surge, a lei aparece, por causa do desregramento na sociedade. Assim também, às vezes, com Deus. A lei surgiu para orientar, pautar a vida das pessoas de acordo com a vontade de Deus. Então, temos aí os mandamentos da lei de Deus, que depois foram desdobrados em vários outros preceitos, determinações. Houve coisas que entraram na chamada legislação hebraica ou judaica, adaptada ao tempo, à história, ao longo do tempo. A gente sabe, só para explicar um pouquinho e nos ajudar a entender, que algumas coisas, de tanto se repetir, de tanto se repetir, acabaram entrando na lei. Só essa história aqui de lavar as mãos, antes da refeição. Isso é um ato de higiene até. É necessário lavar as mãos. Mas os judeus acabaram colocando isso depois, lá nos preceitos da lei de Deus. A gente sabe que lavar as mãos era uma obrigação, por exemplo, do sacerdote, antes do sacrifício. Isso era próprio deles. Mas essa lei foi estendida para todo o povo. E acabou entrando. Os judeus têm um texto da sua Bíblia, das suas tradições, chamado Mizná. E lá aparecem, Mizná significa repetições, e lá aparecem, lá no final do segundo século, mais ou menos, anticristo, essas coisas. Aí vocês observem, aqui, por que Jesus fica meio aborrecido com essa história? Porque eles estavam colocando diante, imagine, de Deus, do próprio Filho de Deus, a sua lei, e colocando coisas, digamos, secundárias, às vezes sem sentido, que todos nós deveríamos fazer. Lavar as mãos antes de comer, por exemplo. Virou lei de Deus. E parece que tudo girava em torno dessas observâncias. E aí a gente vai percebendo, pelas leituras aqui, que de fato a lei, ela é um meio para nos ajudar a entrar no relacionamento com Deus. A viver a proximidade com Deus. E a viver uma vida também de comunhão fraterna. A lei é isto. São Paulo dizia, a lei é o pedagogo de Cristo. O que é o pedagogo? O pedagogo era o escravo que levava a criança de casa para a escola, para o mestre. E, às vezes, ali no meio do caminho, ele ia ensinando algumas coisas. A palavra pedagogia vem exatamente daí. Então, São Paulo dizendo, a lei é pedagogo de Cristo, ela se torna um instrumento para Cristo, mas ela não é o absoluto. O absoluto é a verdade que vem de Deus. Aquilo que emana dele, que deriva dele, que se revela dele, através de Cristo. E vocês imaginem, então, aqui, digamos, a falha. Diante de Deus, do Filho de Deus, nós estamos trabalhando coisas pequenas, miudinhas, filigranas da lei. Por isso, Jesus vai usar uma palavra forte aqui, hipócritas. Hipócritas. Sabe o que significa essa palavra? Hipócrita é o ator que no teatro usa uma máscara, lá no teatro grego. Então, hipócrita significa usar máscara. Em outras palavras nossas, seria uma espécie de ambiguidade, de polarização. Uma hora eu sou uma coisa aqui, e aqui eu sou outra coisa. Por isso, Jesus vai dizer, olha, escutem as palavras que eles dizem, mas não façam o que eles façam, não. Porque é feio o que eles fazem. Eles arrogam defensores da pureza, da religião, da lei, que vira legalismo, funcionalismo, ritualismo, culto vazio. Olha o que São Tiago diz aqui também, de uma forma muito contundente, palavras fortes que ele vem nos dizer, porque às vezes, a vivência religiosa não corresponde à prática da caridade. A religião pura, sem mancha, diante de Deus Pai, é assistir os órfãos e as viúvas em suas tribulações e não se deixar contaminar pelo mundo. Então, às vezes, essa dicotomia, essa ambiguidade, ela acaba realmente prejudicando o relacionamento com Deus. Vira um culto vazio, palavras vazias, leis sem sentido. Eu lembro aqui, como a gente está lendo e relendo esses tempos agora, os documentos do Conselho Vaticano II, eu estava lendo lá na Gáudia Tespés, número 43, nesses dias, falando um pouco isso para alguns grupos aqui em Belém e em outros lugares. A gente vê lá, na Gáudia Tespés, número 43, uma expressão muito interessante a respeito disso. Quando fala da relação fé e vida, a fé que deve ser vivida de acordo com a vontade de Deus na realidade do dia a dia. Não pode haver dicotomia, não pode haver separação. Então, a Gáudia Tespés diz, este divórcio é um dos erros mais graves de nosso tempo. Ainda diz mais, é um escândalo que os profetas denunciam e cita Isaías 58, 12. Portanto, é uma negligência que coloca em perigo a própria salvação eterna, diz o texto do Conselho. Então, Jesus está, digamos aqui, advertindo-nos para essa vida assim meio desregrada. Uma coisa às vezes é a fala, a outra coisa às vezes é o comportamento e a atitude. E aí ele vai desmantelar, digamos assim, esses argumentos, dizendo ainda mais o seguinte, olha, o que mancha a pessoa e o que é o pecado verdadeiro não é tanto aquilo que vem de fora, mas é aquilo que sai do coração, é do coração que deriva, é o coração que é a fonte de todo o bem e de todo o mal também. É a consciência, o mais profundo do nosso ser que de fato define quem nós somos verdadeiramente. Não é aquilo que fazemos, ou aquilo que expressamos exteriormente, melhor dizendo, mas é aquilo que tem dentro da alma e do coração. E Deus sabe disso, né? Deus vai lá dentro, no mais íntimo e profundo de nós e sabe quando as palavras que saem da nossa boca, os pensamentos que temos são reais, verdadeiros ou são falsos. Por isso aqui Jesus realmente, e São Tiago também, reverberando, podemos dizer, um pouco tudo isso, ele vai nos ajudar a perceber a necessidade de uma conversão, vai nos ajudar a perceber a inutilidade de ficar discutindo, se é a aparência que mais conta, se são as filactérias, se são aquelas coisas que às vezes querem refletir o fausto, o esplendor dos nossos cultos e celebrações, ou se é de fato a essência, a realidade essencial da nossa vida que vem de dentro. Aqui isso daria manga para a gente discutir um monte de coisa que às vezes a gente discute em nossas reuniões, a gente faz até assembleias para discutir essas e aquelas coisas e perde a realidade da essência. Então nós temos que ter cuidado com essas coisas exatamente para que isso tudo nos ajude a viver intensa e profundamente aquilo que é a lei de Deus, que nos orienta, que nos ilumina e que direciona a nossa vida para Deus. E aquilo que não serve para nada, é relativo, é às vezes momentâneo, passageiro, e que às vezes a gente tem como essencial. Então meus irmãos, minhas irmãs, que todos nós possamos aproveitar desta mensagem, bela, bonita, que nos convida, eu diria, a santidade, a santidade da nossa vida como um todo. Tanto na vivência do dia a dia, do cotidiano, como às vezes nas nossas expressões religiosas, nossas expressões de, enfim, da nossa vida de fé. E isso vai exatamente aqui, eu diria, a grande preocupação de Jesus é a santificação da vida, é a santidade da vida, que se expressa em tudo o que fazemos. Seja num momento como esse, seja nas palavras que nos dirigimos, aqui entre nós, como irmãos e irmãs, seja no confronto com a realidade do dia a dia. Em qualquer lugar onde estivermos, aparece e deverá aparecer como luz para o mundo, a realidade da santidade da nossa vida, tendo como modelo os santos, que às vezes até tinham a vida desregrada, mas quando descobriram, de fato, a realidade de Deus presente, no mais íntimo do seu ser, mudaram completamente a sua vida. Então, significa que não é impossível nós vivermos essas coisas. Que tudo isso, portanto, nos ajude e oriente os nossos passos no caminho de Deus, de aproximar-nos da sua santidade e também a santificar e a converter o mundo. Então, vamos lá.